Olha pessoal, que alegria, tomei a vacina. Sabe quem me aplicou a vacina? A vacina da vida, a vacina do Butantan, a Coronavac. Ela, Mônica Calazans, eu pedi e ela veio. Enfermeira, a primeira brasileira a receber vacina no braço no dia 17 de janeiro. E hoje, ela me aplicou a vacina no braço. Tô muito feliz e olha, tomei a vacina no braço com a calça apertada. Tchau, tchau.